Oi gente, no vídeo de hoje eu vim finalmente conversar com vocês sobre os meus pós rosa Já fazia tempo que eu estava prometendo esse vídeo e ele não chegava Hoje ele chegou, então se tu também estava louca para conhecer os meus pós cor de rosa Por favor, já clica no gostei aí pra me apoiar, fazer com que esse vídeo caminhe pelo YouTube E outras pessoas cheguem até o nosso canal Goya Maquiada Se tu não me conhece, muito prazer, meu nome é Etiele, eu tenho quase 43 anos Sou maquiadora, já tenho aí 10 anos, gurias maquiadora profissional Então, tudo que eu falo pra vocês aqui é baseado no meu conhecimento, na minha experiência Na minha lida diária e atendendo mulheres de peles reais, tá? Tudo que eu aprendo, gente, trabalhando, maquiando, né, com as outras, com as mulheres, com as minhas clientes Eu trago aqui pro canal também pra vocês Então te inscreve se tu ainda não é inscrito Se tu puder, assiste os anúncios, porque é uma maneira de me ajudar a receber uma graninha do YouTube Eu sei que é chato, mas é uma maneira de me ajudar a receber um valorzinho no final do mês Porque nós, maquiadores, estamos trabalhando muito menos agora nesse período aí, pós-catástrofe Aqui no estado do Rio Grande do Sul Então é uma maneira de me apoiar, tá? Assistindo aí os anúncios Quando a gente gosta de usar pó solto, que é o pó chamado translúcido Geralmente nós pensamos naquele pó branquinho Que é um pó que não adiciona muita cor Mas sim, ele dá uma leve clareada ali na pele E tem também os pós translúcidos com cor Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 E assim vai, né Aquele pó que acompanha o tom da pele, o tom da base que a pessoa usa Os pós rosados, eles são os pós que tem aquele fundo mais rosa mesmo no tonzinho ali Que são pós que vão ajudar a dar uma neutralizada no amarelado da base Quando a base tá mais amarelada no tom da pele da pessoa Ou são pós que vão funcionar melhor para pessoas de pele rosada De pele mais clara Porque sim, nós temos fundos de tom na nossa pele, né Eu tenho uma pele que ela é mais amarelada E existem muitas meninas que tem a pele mais rosada mesmo Então elas gostam de usar bases com fundo mais rosado Corretivos mais rosados E também os pozinhos aí mais rosados O burburinho todo do pó rosado voltou por quê? Primeiro, Karen Bachini lançou um pó chamado Pink Pink Powder Eros Esse aqui, ele é bem rosinha E a Bianca Andrade vai lançar também um pó compacto Que tem tom rosado Pelo que eu vi, ele tem várias cores, né, gurias? Mas também terá o rosa Esse aqui é o da Karen Bachini Ele tem um tom rosa bem rosa, gurias Bem pink mesmo Ele é pinkzinho, ó Tu consegue enxergar ali que ele tem um tonzinho pink E esse pó, ele é super fininho Eu gostei bastante quando ela lançou Porque ele vem com essa embalagem abre e fecha Que tu consegue regular aqui Onde sai o produto, a quantia de produto que vai sair E tu pode usar ele pra... Curias, meu cartão de memória encheu Eu espero que tenha gravado a primeira parte do vídeo Porque simplesmente o cartão parou E eu fui lá em cima pegar outro Eu estava falando pra vocês sobre o pozinho da Karen Bachini Eros, o nome dele E ele é um pó super fininho Que eu gosto bastante Ele realmente é pinkzinho, assim E é um pó que eu indico pra vocês Da pele madura, com certeza Porque ele funciona na nossa pele Ele não pesa, ele não resseca Ele não aumenta as linhas E ele ajuda a dar aquela neutralizada No amarelão aí da pele Quando tu usa, né, um produto mais amarelado O primeiro pó rosa que eu tive contato Foi esse aqui da Katarine Hill Que o meu, ele nem era esse angel, angel powder aqui da Prilessa O meu era o pó rosa da Katarine Hill mesmo E o meu, ele era mais rosa do que esse aqui A Prilessa, ela tem alguns tons de pós soltos E o rosado da coleção dela é esse aqui Que é o A2 E ele é um pó muito bom, Curias Eu quando comecei a maquiar, eu usava pós da Katarine Hill Porque há 10 anos atrás nós não tínhamos aí muitas opções De marcas de maquiagem pra uso profissional Então eu gostava muito de usar os produtos da Prilessa Da Katarine Hill O da Prilessa, ele já tem um tom rosado mais neutro Vocês estão vendo? Ó, ele não é um pó muito, muito, muito rosa Ele é o rosado dela Mas ele não é aquele rosa extremamente pink Como o da Karen, assim Que tu olha e tu vê que ele realmente é rosinha, rosinha Eu gosto bastante desse pó aqui Ele é um pó fininho Mas ele não é um pó que eu gosto muito pra pele madura Eu já acho ele um pouco mais pesado, assim Ele é menos fino do que o da Karen Então eu ainda prefiro o da Karen pra pele madura Na minha pele ele funciona Esse aqui da Katarine Hill Mas em peles mais senhoras, assim mesmo Eu não gosto muito de usar ele Porque ele dá uma matificada maior também na pele Então essa região aqui não é uma região que eu gosto muito De usar esses produtinhos, tá? Esse pozinho aqui da Katarine Hill da Prilessa Outro pó rosa que eu tenho É esse aqui da Fenza Que ele é de rosa mosqueta E ele é um rosinha bem rosinha Ó, ele é parecido com o tom aí do da Karen Mas ele é mais claro Só que dá pra ver que ele é rosinha, vocês estão vendo? Ele é um pó bem fininho, gurias Eu gosto muito dele Ele tem óleo de rosa mosqueta Pigmento micronizado Que é aquele pigmento bem fino E tem uma leve fragrância de rosa mosqueta Mas nada que incomode Ele é muito fininho, gurias Eu adoro, assim, a textura dele Porque tu sente que realmente ele é fino, sabe? Bem parecido com esse da Karen aqui A diferença do da Karen é que parece que ele tem um geladinho, assim, junto Esse da Fenza não Mas ele é muito, muito, muito fininho É uma delícia de usar Não marca linhas E ajuda aí a dar essa neutralizada nas olheiras Outro que eu amo, adoro É esse aqui da Dapop Que também veio lá da Rosé Gold Make Esse da Fenza e o da Dapop Ambos vieram lá da Rosé Gold Make Minha lojinha parceira Quando o assunto são maquiagens aí nacionais De fácil acesso E esse aqui da Dapop Então ele também é bem fininho Ele também tem óleo de rosa mosqueta Ele controla o brilho Disfarça imperfeições E protege a pele contra radicais livres Então é um pozinho que tem benefícios Ele tem 15 gramas O da Fenza também tem 15 gramas O da Katarina Hill Eu não estou achando aqui quantas gramas tem Gurias, ele não tem escrito aqui, tá? Mas se der eu deixo pra vocês O da Karen, também não achei aqui quantas gramas tem Mas deve ser tudo mais ou menos isso, né? 15 gramas Então ó, esse aqui é o da Dapop Ele também é super fininho E também é rosadinho Esse aqui da Dapop Eu sinto que ele é mais hidratante É aquele, é dos pós aqui Que eu tenho usado mais, os rosados É o que eu sinto mais hidratante Assim, mais gostoso na pele E é aquele que eu usaria nessa região aqui Em clientes de pele madura Sem medo, tá? Até foi ele que eu apliquei Porque eu estava gravando um vídeo De preparação de pele madura Com baratinhos pra vocês Com produtos mais acessíveis Não que ele seja muito, 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 muito baratinho Mas ele tem um preço mais acessível Então ele realmente é ultra fino E eu gosto muito Da sensação de hidratação dele na pele E indico pra pele madura Outro pó rosa que eu tenho É esse aqui da Huda Beauty Que não é Huda Beauty E ele veio lá da Rose Gold Make também Gente, é uma marca nacional Que lançou pó e botou o nome Huda Beauty Mas a gente sabe que o Huda Beauty É uma marca importada, né? Internacional Então, né? Meio, no mínimo, esquisito Mas enfim É Amor Beauty O nome da marca E ele é de rosa mosqueta também Também é hidratante Ajuda na fixação da maquiagem Ele é bem fininho Ele tem essa mesma coisinha De abrir e fechar aqui Que o da Pop não tem Isso aqui me incomoda um pouco Porque também tá sempre aquela coisa saltando ali pra fora E o da Fenza também não tem isso Então não tem essa abertura de regulagem Ele tem essa coisinha de abre e fecha E ele é bem rosadinho, gurias, ó Mas de todos o da Carion mais rosa Ele é bem fininho Bem fininho Também é um pozinho que eu sinto que parece que ele tem um geladinho assim junto E ele é um pozinho que eu gosto de usar Eu não percebo que ele marque nada assim Ele não matifica muito também De todos que eu tenho aqui O mais matificante é esse aqui E o mais pesado é esse aqui O da Catarina Hill Que é o mais grosso de todos eles Então gosto bastante desse aqui Apesar de ter, né, essa função aí De ter um nome que copia uma marca gringa, né Mas enfim, vende lá na Rose Gold Make também Eu tenho um aqui, gurias, da Fale Beauty Que eu também acho ele um pouco mais rosado, tá Ele é translúcido, né, esse aqui Da Fale Beauty Ele não tem cor Faz tempo que eu comprei ele Mas ele é mais rosado Ele não é um pó muito pro amarelado, assim Quando eu passo o dedo nele Eu acho a cor dele bem parecida Com esse aqui da Catarina Hill É o da Catarina mais rosado Ó, esse aqui é o Fale Beauty E esse é o Catarina É o Catarina mais rosado Mas assim, lembra na pele Quando tu aplica, tá Então esse aqui é o da Fale Beauty Ele não é totalmente esbranquiçado, assim Ele tem, parece que uma pegada mais fria Gurias, invadindo aqui o vídeo dos pós-rosa Pra mostrar pra vocês uma novidade Que chegou de pó rosa aqui em casa E como o vídeo era sobre pós-rosa Temos aqui mais um pó rosa E esse aqui é rosa rosa mesmo Não é aquele que tem um fundo mais rosado Aqui é um pouco mais rosado Como alguns que eu mostrei pra vocês Esse aqui é o Rosé Powder Da Visela Eles lançaram agora recentemente Ó, vem nessa caixinha aqui E ele é um pó Especificamente rosadinho Para ajudar aquelas pessoas Que tem, por exemplo A olheira mais oliva É ele que eu estou usando na minha pele E vocês vão ver depois, tá? No vídeo onde eu usei uma basezinha Base nova de Eudora Essa aqui E apliquei ele por cima Que ele ajuda a tirar aquele amarelado da pele Como a grande maioria dos pós mais rosados Mas esse aqui ele também tem o objetivo de ser Um pó que vai ajudar a dar um blur na pele E eu gostei disso Porque realmente tu consegue enxergar Que ele ajuda a fechar os poros E a dar esse efeito blur na pele Tem alguns pós que eles não fazem isso Tem alguns pós que eles são mais hidratantes mesmo E eles não conseguem dar esse efeitozinho de blur Tem outros pós que eles têm mais efeito De disfarçar poros, né? Mais efeito de disfarce óptico mesmo E esse pó novo aqui Esse Rosé Powder, então Da Visela Tem também esse objetivo, né? Além dele ser um pozinho bem fininho E ajudar aí na durabilidade da maquiagem E também ajudar a deixar a pele menos amarelada Eu gostei bastante dele Já testei, fiquei algumas horas com ele na pele Porque eu tive que tirar a base e aplicar de novo Pra testar um corretivo que chegou Esse aqui da Eudora Enfim, gurias Eu gostei bastante desse lançamento aqui E então temos mais um pozinho rosado Bem rosinha aí Pra chamarmos de nosso Era isso então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Cheio de dicas pra vocês Sobre pós rosados Se tu não é inscrito aqui nesse canal Te inscreve Porque nós sempre temos Muitas novidades por aqui Falando sobre maquiagem Que funcione na nossa pele madura Que já tem linhas E também sobre produtinhos aí Que funcionam em geral Na maquiagem Até o próximo vídeo, gurias Tchau, tchau